Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Carlos. A gente espera que vocês tenham tido um ótimo final de semana, um domingo de Páscoa maravilhoso. E a gente inicia essa semana com o Carlos Sanches, que é o nosso consultor, que está nos ajudando com a curadoria de todos os temas e trazendo um milhão de novidades para vocês. O Carlos Sanches, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná, membro do Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação e foi presidente da ONG Nacional e do Conselho Nacional do Fundeb. O Carlos, ele também coordenou a elaboração e desenvolvimento da plataforma Conselho de Educação e atualmente a consultor na área educacional. O Carlos vem justamente para falar sobre como legalizar os atos administrativos da Secretaria de Educação. Então, Carlos, seja muito bem-vindo. Um ótimo dia para você. Boa segunda-feira. Obrigado, Carol. Bom dia. Bom dia para todos que estão aqui participando conosco novamente neste momento importante do PVE. Que bom recomeçar mais uma semana e uma semana depois que a gente pôde aí descansar um pouco, certamente, ficar um período mais focado com a família, embora todo mundo está muito perto, talvez até mais próximo, né? Por conta do isolamento social. Mas sempre é importante os momentos em família e acho que foi essencial esse momento de Páscoa. Espero que todos tenham tido uma ótima Páscoa na companhia das suas famílias. E, Carol, atendendo ao pedido que foi feito aqui para a gente em algum momento atrás, hoje nós preparamos especificamente que tipo de atos precisam ser providenciados no âmbito da Prefeitura e também da Secretaria de Educação. E nós vamos utilizar este momento de hoje aqui do PVE, essa nossa videoconferência, para que a gente possa dialogar com vocês sobre esses atos. Nós vamos especificar, fazer algumas sugestões sobre esses atos e teremos a oportunidade de dialogar e interagir. Carol. Muito bem, Carlos. E agradeço muito a presença de todos os formadores, né, dos parceiros técnicos que atendem o programa, que estão sempre presentes, a Dadaça, enfim, a Alessandra, a gente tem o Wesley, a gente tem uma série de pessoas que estão sempre participando aqui com a gente. E também agradeço a todos os nossos técnicos de secretaria, secretários de educação, que batem ponto aqui, né? A gente tem gente de Botucatu, Boupato, Bom Dia. Então, agradecemos aí a presença de vocês durante todos esses dias e a gente espera que todas as videoconferências sejam com temáticas que façam sentido para vocês. Então, justamente, mandem as suas sugestões, ideias, para que a gente possa saber quem trazer e quais são os temas mais interessantes para esse dia a dia de Secretaria de Educação. Carlos, vamos lançar a primeira pergunta? Vamos lá, vamos lá. Tá certo. Quais são os principais desafios que o seu município encontra? Então, a gente pede que vocês respondam aí uma das perguntas, uma das possibilidades de respostas acima. E assim que a gente terminar a nossa enquete, a gente vai conversar sobre esse assunto. Bom, vamos iniciar? Vamos lá. Bom, vamos lá. para que vocês possam apoiar a relação de cada um dos municípios com as prefeituras, para que vocês possam superar este momento, esses desafios que aí estão postos. E a nossa intenção de hoje, então, é conversar sobre esses atos legais. É discutir o que é possível, o que é necessário, mas lembrar que tudo depende de cada Secretaria de Educação, de cada Administração Municipal. O que nós vamos tratar aqui, Carol, necessariamente não é uma regra que precisa ser seguida, que tem que ser implementada por todo o município. Não, prevalece a autonomia de cada município, prevalece a possibilidade de discutir com o prefeito e outras áreas da Secretaria, aquelas questões que são importantes, que são emergenciais. Mas nós começamos essa nossa discussão voltando àquele ponto de partida que nós já falamos muitas vezes. Quando a gente define como a gente vai fazer o processo de interrupção das aulas, é que a gente vai dar sequência em cada uma das ações dentro da Secretaria de Educação. E aí vale muito a pena lembrar que este ato provavelmente não será único durante todo o período, Carol, de suspensão das aulas. Eventualmente, um ato foi praticado inicialmente, ele pode ser que já mudou, pode ser que está sendo alterado neste momento e, quem sabe, um pouco para frente ele vai ser alterado de novo. E aí vai da realidade de cada município. Mas lembrem que nós podemos, então, antecipar recesso escolar. Geralmente, o recesso escolar, ele prevê duas ou três semanas. E o recesso escolar, quando acontece na metade do ano, ele é mais frequente, mais real aqui nos estados do sul, do sudeste, do centro-oeste, metade do nordeste, ele está previsto ali para metade do ano para julho. E ele é mais ou menos de duas, três semanas, quando muito. Ocorre, Carol, que também é possível antecipar férias. Só que as férias, na metade do nordeste, na região norte, elas ocorrem em julho. Porém, é possível antecipar férias em julho, mas não seria possível antecipar férias se elas estão previstas para janeiro, como ocorre aqui no sul, no sudeste, no centro-oeste. Por quê? Porque as férias de 2020 já ocorreram. Então, essa é uma questão que a gente precisa considerar muito. E também temos que discutir a questão e um ato que certamente todos deverão, em algum momento, terão que implementar em algum momento, que é a questão da suspensão das aulas. Porém, Carol, a partir de cada uma dessas três possibilidades, é que nós vamos ter a sequência de todos os atos para praticar durante esse período de Covid-19, porque qualquer que seja a decisão que a gente vai tomar aqui, antecipação de recesso, antecipação de férias, ou mesmo a suspensão das aulas, qualquer que seja a decisão a ser implementada, ela vai precisar de um ato oficial do prefeito. Mas, Carlos Eduardo, e aquele decreto do governador? Ele já não suspendeu as aulas? Sim, o decreto do governo do estado, no seu estado, provavelmente determinou que não podem ser realizadas aulas presenciais. Porém, como isso vai ser praticado no âmbito de cada município, é da autonomia do prefeito e da Secretaria de Educação definir isso. Por quê? Vai ter que colocar em um ato do prefeito o tipo de interrupção. Ah, eu estou antecipando recesso. Puxa, acabou o período de recesso. Agora eu vou antecipar férias. Acabou o período de férias. Agora eu vou suspender aulas. Então, tem que colocar no ato do prefeito qual é a forma dessa interrupção de aulas na rede municipal de ensino. E nós não estamos tratando das escolas privadas, nós não estamos tratando das escolas estaduais, nós não estamos tratando de instituições de ensino superior. Nós estamos falando da rede municipal de ensino, Carol. E aí, então, lembrem que é importante o ato do prefeito dizer qual é o formato. O que está sendo feito naquele momento. Mas também estabelecer o período que vai durar. Por exemplo, digamos, eventualmente, que no seu município as aulas foram interrompidas lá atrás, no dia 20 de março. Mas o formato de interrupção foi, no primeiro momento, de antecipação do recesso escolar de julho, que seria em torno de duas semanas. Um exemplo apenas. Então, passaram duas semanas e acabou esse período de antecipação de recesso. É preciso providenciar um outro ato que vai, então, sei lá, estou dando um exemplo aqui, suspender as aulas. E talvez seja por período indeterminado, talvez seja por mais duas semanas, por três semanas, por um mês, até o final de abril, até o início de maio. Cada um vai definir após ouvir a autoridade de saúde no âmbito do seu município. Então, é muito importante que, dentro de cada administração municipal, no âmbito de cada município, quando discutirmos a questão da organização da rede municipal de ensino, possamos definir qual é o ato que está prevalecendo. qual é o ato que foi preparado para suspender, antecipar recesso, antecipar férias. E isso, certamente, ele vai ter que definir também, Carol, o que vai poder ser realizado. Por exemplo, se na Secretaria Municipal de Educação, respeitando o ato do decreto do governador do estado, que suspendeu a aula presencial, se o ato do prefeito, um decreto do prefeito, define, olha, as aulas presenciais estão suspensas, presenciais nas escolas, mas, durante esse período, as escolas poderão realizar atividades não presenciais, atividades remotas, oferta de educação à distância. Não tem como fazer tudo isso sem ter este ato do prefeito. Então, não podemos esquecer que esse ato é necessário no âmbito de cada rede de ensino, e nós estamos falando para as redes municipais, e que esse ato é a mãe de todos os outros atos. Para definir esse ato, pense em outras ações que precisarão ser implementadas ao longo do tempo. Por quê? Já falamos disso e vamos repetir aqui. Imagine que, no seu município, a decisão foi a de fazer antecipação das férias. Digamos, é o município da região norte e resolveu antecipar as férias. Então, 30 dias de férias estão em vigor neste momento. Se está em férias, é possível ofertar atividade não presencial? Não é, porque férias é férias. Então, pensa bem o que fazer. Certamente, em muitos municípios não será apenas um ato, será uma sucessão de atos, e nesses municípios poderá haver a necessidade de até modificar algumas previsões à medida em que os atos são baixados. Senta, dialoga com a rede e define o que é possível fazer neste momento, até para poder definir com o prefeito o que é a melhor alternativa para que seja implementada na rede municipal de ensino. E uma questão que surge com muita frequência, Carol, é a seguinte. Olha, mas as escolas estaduais, o decreto do prefeito suspendeu aulas presenciais, mas as escolas estaduais estão fazendo uma oferta à distância, por meio da EAD ou qualquer outro formato. Aqui na minha rede eu sou obrigado a fazer? Não. Ah, mas é uma pressão social, porque nós temos o problema das famílias que estão cobrando a rede municipal, estão cobrando o prefeito, estão cobrando os vereadores, estão cobrando a Secretaria de Educação. Sim, isso pode acontecer. Daí vale a pena considerar tudo o que a gente vem discutindo, Carol, ao longo de todas as videoconferências aqui do PVE, e com muito argumento técnico, definir o que é melhor para a minha rede, considerando a minha realidade, considerando a especificidade do meu município. Não é porque a rede estadual está fazendo que a rede municipal também tem que fazer. Não é porque o município do lado está fazendo que o meu município também tem que fazer. Isso não pode ser a base da definição de qualquer ação a ser implementada. Algumas redes poderão organizar, e outras terão muita dificuldade de recurso pedagógico, de recurso tecnológico, e certamente não poderão realizar atividades não presenciais. O que deve prevalecer é uma discussão com a comunidade escolar, envolvendo principalmente a equipe das escolas, envolvendo também, quando possível, os conselhos. É essencial que a gente traga os conselhos para tratar dessa questão. Mas é importante que nenhuma ação fique descoberta. Daí a necessidade de um ato do prefeito, o Carol, para regulamentar qual é o formato de interrupção de aulas que está presente no meu município neste momento. E aí, quando a gente fala da situação das escolas, nós precisamos lembrar que um ato lá, providenciado pela prefeitura, ou até um ato complementar pela Secretaria de Educação, vai poder trazer paz, tranquilidade, vai poder disciplinar, vai poder organizar uma série de coisas. A primeira delas é esse tipo de interrupção de atividade. Eu estou muito preocupado porque eu tenho visto, Carol, que em muitos lugares, e não é apenas aqui no PVE, estou falando do geral, do Brasil inteiro, as coisas estão acontecendo sem amparo legal. E elas não serão possíveis de validação no futuro para o efeito de calendário escolar. Elas não serão possíveis para efeito de concessão de férias, para professores, para servidores da educação. E outros problemas vão gerar. Por quê? Porque aqui tem uma grande questão neste momento, que é a questão da validação do ato. Estou na administração pública, a gente já falou tantas vezes e repetimos aqui novamente, todo o ato, para poder efetivamente validar uma situação, ele tem que ocorrer, ele tem que haver. Se não tiver esse ato, nós não vamos ter a situação revestida de legalidade. E aí lembrem que o ato, no âmbito do município, Carol, ele vai definir se haverá interrupção de todas as atividades ou se haverá interrupção das atividades presenciais. É muito importante que no decreto do prefeito, ou mesmo posteriormente em uma ação complementada à secretaria, como a resolução aportaria, as coisas estejam especificadas. Por quê? Houve já municípios que baixaram o decreto do prefeito, que em atendimento ao decreto do governo do Estado, suspendeu todas as atividades nas escolas. E agora as escolas estão realizando atividades à distância, atividades remotas. Tem como validar isso? Não. É possível validar isso? Não. Em hipótese alguma. Por quê? Porque deveria, Carol, ter um ato, deveria ter um decreto do prefeito municipal, dizendo, olha, em atendimento ao decreto do governo do Estado, as atividades presenciais dentro das escolas estão suspensas. Porém, está organizado, está liberado, é possível realizar, seja lá qual abordagem se queira dar, atividades não presenciais. Então, é muito importante definir essa questão. Como é importante também definir, que tipo de atividade será realizada e se ela é permitida, se ela é obrigatória. Por quê? Tem município que eventualmente pretende ofertar educação à distância. Nós temos muitos exemplos aqui dentro do PVE, muita coisa boa está sendo realizada. e aí o município está ofertando, por exemplo, educação à distância. Mas uma escola resolveu não fazer. E aí tem uma falha naquele ato inicial. Tem uma falha naquele ato primeiro lá do prefeito, porque não disse se isso é uma atividade para toda a rede ou é uma atividade para as escolas que quiserem aderir. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer neste momento é com muita precisão, com muita clareza, definir, olha, nós vamos organizar atividades não presenciais em toda a rede. Não, nós vamos organizar atividades presenciais que poderão ser assimiladas por todas as escolas da rede municipal. Então, são questões diferentes e que elas acabam delimitando o que vai acontecer daqui para frente. Então, defina isso. A atividade é permitida ou ela é obrigatória? Ela é permitida para qual instituição, em qual etapa e modalidade? Ela é obrigatória para qual instituição, qual etapa e qual modalidade? Se nós vamos organizar, por exemplo, uma atividade não presencial é preciso definir o que é permitido ou então o que é obrigatório para estudante, para professor, para servidor. Por exemplo, uma rede organiza atividade não presencial e aí a partir dessa realidade, dessa atividade não presencial, todas as escolas estão aderindo, mas temos uma professora de uma determinada turma que tem dificuldade em utilizar, por exemplo, o meio tecnológico, a ferramenta tecnológica proposta pela Secretaria de Educação. E essa professora não faz essa atividade. E aí, por exemplo, estava constando um decreto que essa atividade era obrigatória a todos os professores. O que a Secretaria de Educação fez durante esse momento para acompanhar se todos os professores estavam ou não estavam fazendo? Por isso, é preciso definir antecipadamente o que deve ser feito, se é permitido fazer ou se é obrigatório fazer, para quem, como e de que forma. Também definir prazos. E olha só, essa questão do prazo, ela vai talvez trazer um pouco de transtorno para a gente num momento ali na frente, porque muita gente antecipou férias e não tinha férias para antecipar, porque o próximo período de férias, Carol, iria vencer só no começo do ano que vem. Então, como que antecipou férias se não havia férias escolares para os alunos usufruírem e não havia período aquisitivo de férias para professores e servidores de educação gozarem neste momento? Então, é preciso definir nesses atos iniciais dos prefeitos qual é o prazo. E é claro que a gente não sabe o prazo final. Então, tem gente que vai trabalhar de duas em duas semanas, vai renovando o ato, tem gente que coloca prazo indeterminado, tem gente que coloca que o prazo é durante o período em que estiver vigente a Covid-19, tem gente que coloca até o final do mês de abril e depois muda o ato, mas é preciso definir o prazo. Não tem como fazer um ato e não definir esse prazo. Também é preciso definir algumas responsabilidades e isso é uma questão que a gente precisa pensar. Por exemplo, responsabilidade em relação aos prédios e instalações das escolas. Digamos que o município definiu que suspendeu todas as atividades. Não vai ter atividade não presencial, não vai ter nada, está tudo suspenso. Tá bom. Quem é responsável pelo prédio? Ah, é o diretor da escola. Qual lei está escrito isso? Onde está escrito isso? Ah, isso não está escrito em lugar nenhum. Então, lembre de colocar isso no decreto do prefeito, porque muitas coisas podem acontecer. Até mesmo o fato de que a escola não está realizando nenhuma atividade, mas resolveu distribuir a alimentação. e aí a prefeitura e a secretaria divulgam que vai haver a distribuição da alimentação, as famílias chegam lá e está tudo fechado. Está tudo fechado porque não combinou com os diretores. Por exemplo, que seriam as pessoas responsáveis em abrir as escolas, em receber os kits, sei lá, estou supondo aqui uma série de coisas. Então, nesse ato, é preciso definir as responsabilidades pelo uso do prédio, pelas instalações, mas também outras determinações, como eu estava falando há pouco da alimentação escolar. Existem tantos outros casos. Então, é recomendável, Carol, que neste ato inicial do prefeito, ou eventualmente até mesmo em um ato complementar da secretaria, seja uma portaria ou uma resolução, discipline tudo isso. Outro dia um município aqui do PVE me mostrou uma resolução muito interessante e aí é tanta coisa que a cabeça aqui está falhando. Mas colocou como seria o trabalho da equipe da secretaria, quem ia trabalhar presencial, de que forma, quem ia trabalhar remoto, quem não poderia em momento algum na secretaria, como seriam as escalas de plantão, o que seria feito durante esse período sobre uma série de coisas em funcionamento, tanto da secretaria como das escolas. Muito bem feito. E assim, gente, muitas vezes é melhor a gente pecar um pouquinho pelo excesso, Carol. É melhor a gente detalhar bem a questão para evitar que alguma ação no futuro não esteja revestida de legalidade. É muito importante que todos os atos possam estar revestidos de legalidade. E aí, nesse sentido, atenção na hora de preparar todos esses atos, muito cuidado, pensem em todas as coisas que estão envolvidas, tudo que isso tem relação, porque é melhor que as coisas estejam contempladas nos atos a serem embaixados pela administração municipal. Em relação ao quadro pessoal, é claro que a primeira coisa, você vai ter que ver a legislação local, você vai ter que ver estatuto, plano de carreira, a gente já falou disso, a lei do regime diferenciado de contratação, edital de concurso, edital de processo seletivo, você tem que ver os atos de autorização para ampliação de jornada, para convocação, suplementação, extensão de carga horária, seja lá o que for, por quê? Depois de analisar esses atos, é que a gente vai poder tomar providências. E aí, essa providência pode ser diretamente pelo RH da Prefeitura, ou pode ser também um ato da Secretaria de Educação. Mas tem que falar, olha, nós estamos aqui, por meio desse ato, por exemplo, uma resolução, então nós estamos antecipando recessos, ou então nós estamos antecipando férias, ou então nós estamos suspendendo todas as atividades, ou então nós estamos suspendendo atividades presenciais nas escolas, mas vamos permitir atividades remotas, atividades à distância. Ah, não, aqui no meu município eu quero conceder licença, estou colocando apenas alguns exemplos, cada um tem uma realidade, não é possível saber tudo o que acontece dentro de uma cidade, porque uma é diferente da outra. Ah, no meu município eu vou suspender todas as atividades e eu vou conceder licença. Ah, eu tenho aqui um monte de licença-prêmio que está acumulada e eu vou prever nesse momento e eu vou liberar todas essas licenças-prêmios. Ah, não, eu aqui no meu município tenho um outro problema que é assim. E a minha legislação diz que o pagamento de verbas de caráter eventual só pode ser realizado quando der execução da contraprestação do serviço. Então, por exemplo, eu tenho que suspender adicional de deslocamento para a escola do campo. Ah, eu tenho que rever meus contratos em tempo determinado, por quê? Estou citando exemplos. Aqui o meu tribunal disse que em virtude da pandemia isso gerou um caos social e eu não preciso demitir todo mundo, mas quem sabe o tribunal orientou que eu tenho que rever esses contratos. Então, existem muitos atos que poderão ser baixados. Existe uma necessidade grande de ações que precisam ser contempladas e revestidas de legalidade pela Secretaria de Educação. Isso pode ser feito em alguns municípios diretamente pela Secretaria, em outros deverá ser feito pela Prefeitura, em outros em comum, Prefeitura e Secretaria seria até melhor, mas é importante que mesmo que seja feito apenas na Secretaria, isso seja pactuado, seja discutido lá na Prefeitura com RH, Secretaria de Administração, Secretaria de Gestão de Pessoas, cada um tem uma estrutura e uma organização e isso deve ser respeitado. Nós colocamos aqui apenas algumas das possibilidades. O que nós queremos, contudo, é ressaltar, Carol, que seja qual for, qualquer ato que precisa ser praticado, qualquer ação que a Secretaria precisa fazer, ela tem que estar contemplada num documento. Antes de conceder qualquer coisa, isso tem que estar previsto num documento, seja um decreto do prefeito, uma resolução, uma portaria conjunta da Prefeitura e da Educação ou uma portaria só da Educação. O que não pode é conceder algum benefício, liberar alguma questão verbalmente. Não existe isso na administração pública. Tudo tem que estar registrado, seja qual for a ação pretendida, é preciso dar legalidade para esta ação. Então, cuidado em relação ao quadro de pessoal. O que nós temos visto é uma preocupação do Ministério Público, tanto do Estadual quanto do Federal, uma preocupação dos tribunais de conta para que a pandemia também não gere um caos social. E eu fico feliz quando eu vejo os órgãos de controle e fiscalização recomendarem. Olha, veja a legislação municipal. Olha, não quer dizer que você tem que demitir todo mundo, por exemplo, contratar-se o tribunal, por exemplo, o Mato Grosso, tem uma orientação muito clara nesse sentido, né? Mas, isso está variando de Estado para Estado. Então, vai lá conhecer com a orientação do Tribunal, do Ministério Público, escuta com a Prefeitura o que fazer, porém, cada coisa que vai ser feita, qualquer coisa que a gente vai fazer, ah, nós vamos suspender a aula. E a partir da suspensão da aula, nós vamos permitir atividades não presenciais. E essas atividades presenciais serão para o ensino fundamental. Mas, para a educação infantil, nós vamos ter outro trabalho, que vai ser um trabalho de orientação e apoio às famílias, porque não tem o objetivo de compor o período letivo. Mas, aqui no ensino fundamental, nós queremos compor o período letivo. Então, vai definindo todas essas coisas, vai construindo esses atos para revestir todas essas ações que serão realizadas de muita legalidade. Não tem como a gente, no futuro, querer validar alguma coisa, por exemplo, se não houve oficialmente um ato da Secretaria da Educação, por exemplo, disciplinando qual seria a forma de organização de atividade não presencial. Daqui a pouco, falo disso, trago até alguns exemplos. Para isso, Carol, em relação ao quadro de pessoal, observem bem o que está na sua legislação. Observem bem como é o processo de organização, de gestão de pessoas dentro do seu município. É a partir daí que as decisões poderão ser tomadas. Cuidado, porque, eventualmente, no seu município, pode ser que você não possa fazer alguma coisa e no outro município possa. E aí, eu sei que existe aquele problema de que, ah, mas é uma situação constrangedora, desagradável e se implica no desgaste e tudo mais e tal. Se a lei diz que não pode e a lei do município vizinho diz que pode, nós vamos ter capacidade técnica para explicar isso para todo mundo. O que não pode é deixar o ato completamente descoberto. Carol, já temos resultado? Ainda não, Carol, podemos ir continuando aqui. Acho que seria legal a gente já ver o resultado da resposta, da enquete que a gente fez no início da nossa videoconferência. se a Ana Clara puder soltar esses resultados. Já adianto que tem uma série de perguntas aqui. Vamos lá. Quais são os principais desafios que o seu município encontra? Com 56% distância entre a legislação e as necessidades e demandas práticas da secretaria. O que você acha, Carlos, dessa resposta? Esperava? É, é assim, mais ou menos a gente já pensa, já imagina o que viria de resposta. Eu fui traindo um pouco e pelo meu achismo e aqui publicamente estou reconhecendo, Carol. Eu achei que o primeiro item, ele teria uma maior de respostas, o conhecimento sobre a legislação porque muitas vezes a prefeitura, não só em legislação, porque daí a secretaria de educação sabe tudo, mas normas complementares que muitas vezes, dependendo do município, a prefeitura acaba baixando e às vezes a educação nem contam para a educação, então eu achava que ia ser o primeiro. Porém, essa distância entre a legislação e as necessidades, demandas práticas da secretaria, realmente é algo que faz muito sentido. E aí, assim, gente, eu sei que muitas vezes a gente não tem previsão na legislação para muita coisa. Se não tem previsão, conversa com o jurídico qual é a melhor forma de legalizar aquilo que precisa ser feito, qual é a melhor forma de normatizar, de dar amparo legal para essa demanda que precisa ser implementada, porque, se não, no futuro, isso poderá nos dar muita dor de cabeça, isso poderá invalidar muitas das ações realizadas e poderá, Carol, gerar um transtorno gigante para a rede municipal de ensino. Com toda essa questão do tempo, ela é a menor votada e, de certa forma, Carol, que bom que ela recebeu a menor quantidade de votos, mas eu queria também chamar a atenção para ela, porque eu sei que o nosso ritmo de trabalho neste momento é diferente, eu sei que a gente não está acostumado, por exemplo, a trabalhar à distância, a ter essa forma de organização da secretaria como estamos tendo que, de alguma maneira, validar tudo isso agora, neste momento. Eu sei, eu sei de tudo isso. Porém, gente, lembrem que nós precisamos, já que a gente está submetido a uma lógica totalmente diferente de organização do nosso dia a dia, do nosso trabalho, das nossas demandas, daquilo que a secretaria tem que fazer, nós temos que nos organizar para isso, nós temos que nos organizar desta forma, não dá para deixar as coisas acontecerem de qualquer forma, isso vai ser um caos. Eu acho, Carol, e aqui é uma opinião pessoal, que em hipótese alguma a sugestão possível nesse momento é fechar tudo, fechar as escolas, fechar a secretaria, fechar tudo e falar ah, quando acabar a Covid a gente volta com tudo. Cuidado, por mais que você não tenha atividades presenciais, por mais que você não tenha atividades remotas ou não presenciais por meio da EAD ou não, a secretaria não pode simplesmente ser fechada nesse momento. Muitas coisas precisam ser realizadas. Ah, mas eu também não vou distribuir alimentação. Não há problema. Isso não quer dizer que a secretaria da Educação vai parar geral. E se parou geral me causa preocupação, me deixa assim até um pouco aflito, Carol, porque as coisas continuam. Não parou. O mundo não acabou. As coisas continuam. Então é preciso tomar cuidado em relação a isso. E aí, Carol, a hora que você quiser soltar outra à vontade, mas vamos continuar aqui com algumas previsões. Vamos tratar de um tema que eu acho que ele é muito importante porque a gente tem dois cenários. Muita gente fazendo muita atividade não presencial e muitos municípios também optando a partir da sua realidade que não dá para fazer. E isso é normal. Isso é tranquilo. Mas digamos que a gente queira fazer alguma atividade. Então nós temos que ter alguns atos que serão demandados sendo a esfera do prefeito e outros que serão do secretário de educação. Primeiro, se eu vou realizar alguma atividade com estudante, eu tenho que ter um ato do prefeito dizendo que durante esse período poderão ser realizadas tais, tais, tais atividades. E essas atividades poderão ser realizadas neste período. Tem que contar qual período. E já tem que definir quais são as responsabilidades. Ah, fica autorizado o secretário municipal de educação, baixar normas sobre a realização das atividades ou então definir quem é responsável pelo que neste contexto. Isto tem que constar no decreto do prefeito. Ah, mas e o decreto do governador? O decreto do governador ele tem força para suspender a aula presencial em todos os municípios. Mas o decreto do governador não tem capacidade para dizer o que a rede municipal vai fazer, de que forma vai fazer, por exemplo, se optar por atividade não presencial. Porque a autonomia de cada ente federado prevista lá no artigo 18 da Constituição impõe a necessidade de que isso seja definido, decidido pelo próprio município. E aí, nesse sentido, então, é preciso que a gente tenha como ato contínuo uma resolução, uma portaria do secretário de educação que vai tratar, primeiro, que tipo de atividade vai ser realizada por etapa e modalidade. Se nós sabemos que na educação infantil não tem como validar oferta de educação à distância, nós até podemos ter atividades na educação infantil, mas que vão propor a interação com as famílias, vão propor uma série de atos e ações que podem ser realizadas na área da educação infantil, mas que não tem esse objetivo, por exemplo, de validar. Agora, no ensino fundamental, na educação especial, na educação de jovens adultos, pode ser que a gente queira validar as ações, pode ser que a gente nem queira validar essas atividades não presenciais, pode ser que a gente queira apenas organizar algumas ações que sejam para reduzir esse período, esse trauma que é a ausência da criança dentro da escola, mas pode ser que a gente queira validar essas ações. Então, é muito importante que a ação, que o documento da secretaria, a resolução à portaria, primeiro vai especificar quais atividades serão realizadas por etapa e por uma modalidade bastante clara isso, para evitar também dor de cabeça no futuro. Depois, é preciso que a secretaria especifique que essas atividades a serem realizadas, elas têm que, de alguma forma, estar contemplada, estar alinhada com o projeto político-pedagógico, a proposta curricular da escola. Não pode ser algo que seja totalmente separado do contexto da escola. Então, é preciso revestir do ponto de vista pedagógico de um amparo legal essas atividades que serão realizadas. É preciso definir quais serão os recursos pedagógicos e tecnológicos que serão utilizados. Por exemplo, nós vimos a semana passada a Cláudia contando daquele esforço daquele município, eu achei sensacional que usa o transporte escolar para levar a tarefa até lá na casa das crianças. um material impresso, atividades que a escola preparou e que mandou. Isso é um recurso pedagógico extremamente importante. E quando a gente fala de recurso tecnológico, muitas vezes, Carol, a gente pensa apenas naquele formato tradicional de educação à distância que é professor dando aula e o aluno assistindo aula no computador, no celular ou na televisão. Não é apenas isso o recurso tecnológico que a gente pode utilizar. por exemplo, os professores podem mandar ou utilizar os materiais dos livros que já estão com os alunos e utilizar o WhatsApp e mandar comunicado para os pais, mandar as tarefas para os alunos desenvolverem, a recomendação de leitura, de produção de texto, um monte de coisa que pode ser organizada. Então, o tecnológico, não sei que é uma questão tão simples, mas a semana passada a gente estava conversando sobre isso ainda, o tecnológico não é apenas oferta de educação à distância. Tecnológicos são todos os meios e recursos tecnológicos que a gente pode utilizar. E, claro, que casar recursos pedagógicos com tecnológicos é essencial nesse momento. Porém, a resolução, a portaria da secretaria tem que definir isso, tem que deixar claro, tem que estabelecer o que fazer, como fazer. Outra questão é como informar os pais e os estudantes. Não adianta a gente organizar um processo maravilhoso, algo muito grande, algo sensacional e as pessoas não tomarem conhecimento. É preciso ter conhecimento e aí nós temos que definir neste ato da secretaria quais serão os meios e as estratégias de comunicação que serão utilizadas para que os pais e os alunos possam acessar essas atividades não presenciais que, eventualmente, elas possam estar sendo organizadas na rede. Mas é preciso definir responsabilidades para a equipe da secretaria, para a equipe das escolas, para os professores. Se a gente não tiver responsabilidades definidas em um ato, isso poderá inviabilizar, por exemplo, a validação como período letivo. Então, por exemplo, o que a equipe da secretaria tem que fazer? A equipe da secretaria tem que apoiar as equipes das escolas, apoiar os professores no planejamento dessas atividades que serão presenciais, orientar como adequar o PPP à proposta pedagógica da escola, controlar o envio e o recebimento desses materiais e recursos pedagógicos pelos estudantes. Tem que prever tudo isso e tem que especificar isso nessa resolução, nessa portaria da secretaria. Isso tem que ficar claro. Qual é a atribuição da secretaria? Qual é a atribuição da escola? Qual é a atribuição do professor? Como que se controla a participação de cada um? Como se recolhe isso? Como a secretaria observa todos os conteúdos trabalhados? Como isso chegou ao aluno? Como isso vai, de alguma forma, poder acompanhar se o aluno realmente participou ou não participou? Se é atividade de EAD é fácil controlar, Carol, frequência. Mas se não é EAD, a gente tem que controlar a participação, já falamos muito disso. Mas a participação do professor é a participação do aluno. Então, isso tem que estar definido no ato da secretaria. E também, Carol, precisa estar definido no ato da secretaria uma questão importante, deu um probleminha aqui na minha passagem, depois o material vai estar certo aqui para vocês. ter que estar definido aqui também no material da secretaria, como que isso, a partir do que está previsto na norma do sistema de ensino, quando a escola tiver vontade, necessidade e interesse, como isso poderá ser validado como período letivo. A secretaria de educação precisa baixar essa norma, a secretaria de educação precisa estabelecer essas coisas, colocar isso para que isso seja seguido pelas escolas. Do contrário, nós teremos problema para a validação de tudo isso na sequência. E também, Carol, tem uma outra questão que me preocupa muito. Eu sei que muita gente está preocupada com a validação, molhada a garganta aqui, como período letivo. Eu acho que, para além disso, existe outra coisa que é maior, que é a questão de organizar todo o processo. Se as coisas não estiverem claras, se as regras não forem previamente estabelecidas, pode haver entendimento diferenciado, um pode fazer de um jeito, outro do jeito, isso pode provocar um caos, isso pode gerar um problema de gasto desnecessário. Por exemplo, vamos pegar de novo o exemplo do transporte escolar que está levando o material para os alunos. Olha que coisa interessante. de repente nós temos uma escola que prepara e manda materiais. E a outra escola também vai fazer isso. Mas se a secretaria não tem uma regra previamente definida, prevendo tudo, uma escola quer que um veículo do transporte escolar leve material num dia, numa mesma localidade lá no interior, e a outra escola quer em outro dia. Por que esse custo extra desnecessário? Por que não integrar essas ações e no mesmo dia o veículo do transporte poderia levar materiais para esses alunos nessa localidade de maneira conjunta? Então, tudo isso, por exemplo, até evitar gasto desnecessário, vai ser minimizado à medida que o ato da secretaria for bem construído. À medida que esta portaria ou esta resolução disciplinar todas as ações. e aí é claro que precisa com muita seriedade evidente, recomendar como a secretaria acompanha e valida tudo isso e controla tudo isso para evitar problema e transtorno futuro. Mas, quando a gente vai falar de atividade com estudante, não esqueçam, nós temos que conhecer qual é a regra que o sistema de ensino validou, qual é a regra que o sistema de ensino, se eu sou sistema municipal, meu conselho municipal, se eu sou uma rede integrada ao sistema estadual, a regra do conselho estadual, qual é a regra que está definida para isso? Porque, eventualmente, pode ser que as ações que a secretaria quer desenvolver, elas não tenham amparo legal para ser realizadas. Nós não podemos fazer algo que conflite, não. Nós temos que fazer algo que seja possível permitido no âmbito do sistema de ensino. Também, quando a gente vai realizar as atividades não presenciais, nunca é demais lembrar, nós falamos disso aqui, Carol, mas eu gosto muito de insistir que é, a primeira coisa é discutir o que fazer e por que fazer. Não é porque os outros estão fazendo que eu tenho que fazer e não é porque os outros não estão fazendo que eu também não tenho que fazer. Então, a primeira coisa é definir isso e essa discussão que não pode ser feita no nosso entendimento apenas pela Secretaria de Educação. Isso é uma questão que tem que envolver também a equipe das escolas porque as escolas têm que participar efetivamente. Se as escolas não participarem, não será possível organizar isso, não será possível implementar essas ações. De igual modo, antes de fazer qualquer coisa, levante quais são os recursos pedagógicos e tecnológicos que o município dispõe, cada uma das escolas dispõe, que os alunos dispõem, que os professores dispõem. Se a gente não souber quais são esses recursos, nós vamos prever atividades que serão impossíveis de serem implementadas. Então, cautela nessa hora, cautela para evitar problema e dor de cabeça. E, já falei disso e só para frisar, veja o que pode ser validado como período letivo. tem coisa que eventualmente não poderá ser validada, não tem como ser feita e aí não adianta organizar e falar isso vai ser validado e depois lá na frente não ser validado. Muito cuidado nessa hora para que a gente não seja tomado de surpresa num futuro breve. E aí, quando a gente está falando ainda da questão das atividades com os estudantes, essas regras que nós tanto estamos dando importância para elas sobre a validação do sistema de ensino, eu só quero lembrar que talvez o teu sistema ainda nem definiu isso. E talvez uma coisa importante que você tem que fazer nesse momento, Carol, é ir lá e lembrar o sistema. Olha, por favor, valide isso, o que vai ser, o que não vai ser. É preciso procurar os conselhos de educação, dialogar com eles para ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito neste momento. então, muita atenção e se o seu sistema ainda não tratou disso, vá atrás, vá conversar com o conselho para poder validar. Em relação aos contratos, o Jean teve aqui uma fala conosco já sobre essa temática duas semanas atrás, mas o que nós temos que lembrar é que primeiro a gente tem que fazer um levantamento de todos os contratos que estão em vigor. Para daí a Secretaria de Educação discutir com o jurídico, com os outros setores da Prefeitura e, a partir do que está previsto na legislação, tomar a decisão do que fazer. O que não pode, Carol, é a Secretaria de Educação baixar uma portaria, por exemplo, e dizer todos os contratos estão suspensos. Às vezes, nem todos podem ser suspensos ou dizer todos os contratos estão vigentes. Às vezes, pode ser que nem todos os contratos possam estar vigentes. Então, um ato da Secretaria em relação a cada um dos contratos será necessário. Talvez, para ajudar a organizar esse ato e talvez você vai ter que ir lá fazer aditivo, fazer a alteração dos contratos e tudo mais, talvez, para dar legalidade a isso, antes, vai ter que ter um decreto do prefeito ou vai ter que ter uma resolução, uma portaria da Secretaria de Educação dizendo o que pode funcionar neste momento. Imagina que você quer, por exemplo, validar um pagamento de um determinado de serviço que está previsto no contrato, que independente do período de realização será feito mediante tantas parcelas, tá? E aí você tem um ato da Secretaria ou do Prefeito que suspende tudo. Como é que você vai fazer o pagamento? Então, calma, não decide de cabeça quente, não decide assim rapidamente. Primeiro, vai avaliar tudo, vai analisar tudo e sempre será importante um ato antes do Prefeito ou mesmo da Secretaria de Educação para orientar o que vai ser feito em relação a cada um dos contratos. É preciso também, aqui nesse ponto, revestir tudo isso de legalidade. Em relação à alimentação escolar, quero lembrar que o presidente Andime nos disse aqui que o FNDE está preparando normas sobre a organização da oferta de alimentação para esse período. Eu vi uma publicação do FNDE que em breve isso deverá ser disponibilizado, acho que a equipe do FNDE está trabalhando incansavelmente nisso, em breve isso deverá ser disponibilizado. Nós ainda não temos essas recomendações. Daí a necessidade, Carol, de mais do que nunca para quem está fazendo ou para quem quer fazer alguma coisa de definir com o Prefeito. Primeiro, a gente vai distribuir ou a gente não vai distribuir alimentação escolar? Ah, nós vamos distribuir alimentação escolar. Tá bom, eu vou distribuir alimentação escolar. A segunda coisa é que fonte de recurso eu vou utilizar? Porque se é recurso próprio, Carol, a gente já falou muito disso aqui e não vamos aprofundar a questão da alimentação, as pessoas podem até voltar e ver a videoconferência específica sobre alimentação, mas a partir dessa definição, é que a gente vai saber o que fazer e como fazer. E aí, se a decisão é por utilizar recurso do PNAE, é muito importante que isso esteja bem regulamentado para evitar transtorno e dor de cabeça. Então, a sugestão é um decreto do prefeito instituindo um programa em caráter emergencial, um programa que vai ter duração e vigência somente agora, o decreto vai definir regras básicas para organização desse programa e vai estabelecer responsabilidades. E seria melhor, o decreto pode tratar de todos os outros temas que ainda são necessários em relação a esse assunto, mas seria melhor que isso viesse em uma norma da secretaria. Só que antes de construir essa norma, Carol, primeiro, convide o Conselho de Alimentação Escolar para participar da elaboração do programa e para acompanhar a execução desse programa. É muito importante que o CAE esteja presente a todo momento, esteja verificando, ajudando a pensar o que fazer, como fazer, de que forma fazer, quando fazer, mas validando essa ação porque é algo diferente. Eu vou lembrar a frase do Luiz Miguel, presidente do Andime aqui, lembre que nós vamos prestar conta desse recurso do PNAE e ele vai ser realizado em uma ação diferente do cotidiano que nós trabalhamos nas nossas redes de ensino. Daí a necessidade, na minha opinião, de chamar o Conselho de Alimentação Escolar. E aí, acho que é melhor, Carol, uma resolução, uma portaria da secretaria para disciplinar esse... Mas, olha, em detalhes o que vai ser feito. Primeiro, como vai ser a sistemática de aquisição desses produtos, já indicando qual é a fonte de recurso. Como vai ser a chegada o recebimento e o armazenamento desses produtos. Como esses produtos serão acondicionados, por exemplo, em kits. Como será a distribuição desses gêneros. Ah, eles serão distribuídos nas escolas. Ah, eles serão distribuídos nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental. Ah, eles serão distribuídos primeiramente para os alunos cadastrados nos programas no Poço à Família e no Cadastro Único. Ah, posteriormente para todos os estudantes que manifestarem interesse em receber. E aí eu sei que vai muito do tamanho do bolso, da perna financeira que a gente tem. É claro que aquilo que a gente recebe de PNAE é um valor pequeno e não é fácil montar um kit para distribuir para todos os alunos e que seja um kit razoável, um kit considerável. Não é fácil conseguir isso e viabilizar isso. Então, nesse sentido, a nossa sugestão é que, primeiro, pensa bem o que vai ser feito, qual é a fonte de recurso que vai ser utilizada, qual é o tamanho do dinheiro que a gente tem disponível, o que a gente quer fazer, como que a gente quer fazer. Depois, definir para cada um dos setores da Secretaria o quem vai ficar responsável pelo quê, quem vai fazer o quê, por quê. Tem que ter gente que pode ter que continuar providenciando o processo de compra, mas para comprar, primeiro, eu preciso definir quais itens serão comprados, então eu tenho que conversar com o nutricionista, nutricionista responsável da Secretaria tem que definir isso, como vai ser o processo de compra, como vai ser tudo isso, se vai ser montado, por exemplo, a kit A vai ser montado na Secretaria, vai ser montado na escola, quem vai fazer o quê, quando vai ser feito isso, então tem que definir isso. Também tem que definir locais, dias, horários de distribuição, da mesma forma, estipular regras para receber esses produtos e regras para entregar, porque a gente, além de ter que evitar aglomeração de pessoas, nós temos que primar pela organização do processo, então é muito importante que isso seja bem posto, bem explicado em um documento, em um ato da Secretaria, mas lembrem que nessa portaria, nessa resolução, tem que estar bem claro como vai ser a forma de comprovar que a escola ou a Secretaria entregou e o pai, o responsável, recebeu esse gênero, porque isso vai constar no processo de prestação de contas. Ainda, como serão os procedimentos de prestação de contas desses produtos? É muito importante que a resolução, a portaria da Secretaria abranja estes temas e outros que não tratamos aqui, Carol, para que a gente tenha um programa bem organizado. Outro dia, uma secretária aqui do PVM mudou uma mensagem, a gente conversou com ela, ela conversou com o prefeito e o prefeito falou para ela, não, mas é assim, foi aprovada a lei, agora a lei foi sancionada e pode fazer de qualquer jeito, está bom. E ela, muito preocupada, muito atenta, falou, não, não é de qualquer jeito, que bom que ela é preocupada e que ela é atenta. Ela foi querer revestir tudo de legalidade e ela está muito certa, faz esse ato para evitar problema futuro. Vocês viram que o que eu mais falo é evitar problema futuro, não é, Carol? Mas é que eu tenho muito medo disso acontecer e acho que seria extremamente desagradável porque as pessoas estão nesse momento muito comprometidas, procurando realizar muita coisa, um esforço gigante de todo mundo para conseguir enfrentar essa pandemia que está aí. E aí tem a questão do calendário escolar. Então, gente, falamos disso e não vamos repetir aqui. está cedo por essas duas razões para a gente definir qual vai ser o formato do calendário escolar, como o calendário vai ser reorganizado. Porém, quando já for possível definir, será preciso um ato da Secretaria de Educação e isso lá na frente, Carol, em algum momento nós vamos voltar a falar disso, tá? Mas será preciso lá na frente, Carol, um ato, uma portaria, uma resolução da Secretaria de Educação, primeiro, para determinar como será o processo de levantamento do período letivo cumprido por cada escola, por cada turma e por cada estudante, até o momento em que as aulas voltarem. Por quê? Teve o momento anterior à interrupção das aulas e teve esse momento durante a interrupção das aulas. Então, é muito importante que lá na frente esse ato da Secretaria trate disso. como vai ser feito o levantamento desse período letivo cumprido em cada escola, em cada turma e em cada estudante. Mas também vai ter que definir com as escolas quais são as medidas que poderão ser implementadas para continuar o ano letivo de 2020. E aí, a gente vai ter que esperar normas. O Conselho Nacional da Educação parece que essa semana baixará algumas normas e tomara que já possa dar alguns caminhos nesse sentido. Mas, eventualmente, será necessário normas também do sistema de ensino do município ou em nível estadual quando você, a rede, estiver ligada, integrada ao sistema estadual. Então, a Secretaria vai ter que falar num ato, numa resolução, numa portaria sobre essas normas. E vai ter que contar como vai ser validado esse novo calendário. escolar. Tem lugar que quem valida o calendário escolar é o Conselho, tem lugar que quem valida é a Secretaria de Educação, tem lugar que quem valida é a instância regional do governo do Estado. São muitas as formas, Carol, e não tem como a gente padronizar isso. Porém, essas três questões terão que estar presentes, Carol, neste ato que a Secretaria de Educação vai baixar lá na frente para tratar da reorganização do calendário escolar. eu acho, Carol, que a gente vai ter algumas manifestações, algumas questões, e aí acho que é momento também da gente conversar um pouquinho com as pessoas. bacana, bacana, Carlos, obrigada pela tua apresentação, só deixando todos bem tranquilos que à tarde a gente envia o link da gravação para vocês no material que a gente envia no card, tanto por WhatsApp como a gente também manda por e-mail, o link da gravação dessa videoconferência, também o material que o Carlos utilizou na videoconferência e a possibilidade de inscrição para o webinar de amanhã. Tudo isso vai para vocês no início da tarde. Carlos, eu queria, antes de qualquer coisa, pedir para a Ana Clara soltar a próxima pergunta da enquete, assim a gente já consegue falar sobre isso. Basicamente, o que a gente precisa saber é se você já participou de algum outro webinar do PVE e se você já participou, se você já colocou alguma prática, alguma ação que a gente tenha colocado aqui em prática, basicamente isso. Isso faz parte de um movimento nosso de tentar justamente melhorar diariamente as nossas videoconferências. e vou aproveitar para fazer a primeira pergunta, Carlos, tem muitas perguntas para você. Vamos lá. A primeira pergunta lá em cima é a Daniela, porque você chegou a comentar durante um momento que uma secretaria tinha feito um ato administrativo e ela queria saber se você podia compartilhar esse ato administrativo. Foi lá atrás, no início da sua conversa. E qual era, Daniela, o ato administrativo? Eu não lembro. E aí, assim, eu tomo um cuidado de não ficar até com muitos materiais, porque contar de um para o outro sem um saber não é legal. Mas, eventualmente, eu vou tentar lembrar, vou tentar lembrar o município e vamos tentar compartilhar. Eu tenho um ato aqui que foi baixado por uma cidade no Paraná e é um decreto do prefeito que possibilita a realização de atividade não presencial. E aí, como essa Secretaria de Educação normatizou isso? Eu pediram até uma outra instituição, que a Fundação Lehmann pediu para eu dar uma olhada nisso e eu vou conversar com esse município e ver se é possível compartilhar esse ato. Se for, a gente compartilha no grupo do PVE. Achei um ato bem feito sobre atividade não presencial. Bacana. Eventualmente, a gente também pode compartilhar no site do PVE. A gente tem uma parte lá de download de todos os conteúdos, de todas as videoconferências que a gente tem e dos materiais que o Carlos também divulga. Então, assim, se alguém quiser acessar esses materiais é só entrar no site do PVE, naquela aba de download de material. Próxima pergunta. A Renata, ela fala o seguinte, Carlos, por estarmos vivendo um período completamente atípico, nunca vivido antes por nossa geração, não é possível que haja uma flexibilidade, por exemplo, serem criados atos retroativos, pois todos nós estamos vivendo uma situação nova, em março não tínhamos a dimensão de tantos detalhes a serem pensados e planejados, principalmente com relação às definições de como ofertar atividades para os alunos. Eu acho que faz muito sentido o que você fala e queria recomendar que tudo aquilo que a gente eventualmente entender que é possível revestir de legalidade, que a gente faça um ato e que isso seja retroativo, que isso tenha uma extensão que possa retroceder um pouco. Daí a necessidade da gente conversar com o jurídico e o jurídico da prefeitura vai poder nos dizer que ato pode ser validado, que ato pode não ser validado. Por exemplo, muitos conselhos de educação têm baixado normas, Carol, e nessas normas muitos têm colocado que, por exemplo, para validar como período letivo não é a partir apenas daquela data, mas de um período anterior. Então, é importante a gente estar observando tudo isso, mas é importante na linha do que você coloca, Renata, tentar revestir todos os atos de legalidade e ir lá e fazer então um decreto ou mesmo uma resolução à portaria da secretaria com data retroativa. Legal. A Fabiana Moreno, ela diz assim, quando o diretor da unidade escolar é o responsável por receber, por exemplo, o uniforme, mas esse diretor faz parte do grupo de risco do Covid-19 respaldado por declaração médica, o coordenador da escola pode fazer esse recebimento? E eu acho que é com relação a isso e também com relação a algumas outras funções. É possível? Muito bem, bem colocado. E assim, lembrem que quando as pessoas fazem concurso público ou quando elas são contratadas, existe uma lei, no caso do concurso, vai estar lá no estatuto ou no plano de carreira e quando elas são contratadas é o regime diferenciado de contratação ou edital do processo seletivo, que definiu quem faz o quê. E aí, por exemplo, o diretor da escola, digamos que a escola tem diretor, digamos que tem vice, então está escrito em alguma lei em algum lugar que o vice substitui o diretor. Pode ser que, ah, mas essa escola não tem. Então tem que estar em alguma lei previsto que o coordenador substitui o diretor. E se não está previsto em lei nenhuma, é extremamente importante, Fabiana, que saia um decreto do prefeito e valide essa ação e diga, a partir de agora, na eventual impossibilidade da presidência do diretor, tal, tal, tais atos. Esse, 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 porque o diretor está no grupo de risco, ficam sob a responsabilidade de e especifica quem. Bacana. Vamos para a próxima pergunta, então. O Gessé Cardoso fala o seguinte, bom dia, se o município não é sistema próprio e está ofertando atividades remotas como seguem orientações, regulamentações e resoluções da Secretaria do Estado, é necessário atos oficiais do prefeito, uma vez que, por decreto, suspendeu aulas presenciais por tempo indeterminado? No caso, os ofícios confeccionados pela Secretaria Municipal direcionados à Diretoria de Ensino do Estado, com as devidas modificações no calendário escolar, servem como documentações que regulamentam as mudanças? Vamos lá por partes, né? Talvez seja Campina Grande, viu? Ah, legal. Primeira parte, legal. A primeira parte é, você é rede, está integrado ao sistema estadual, nenhum problema. Isso não quer dizer que é a regra do Estado que prevalece para o funcionamento da rede. Não. Tem que ter um ato da Secretaria dizendo como fazer e eu vou até tentar esse documento aí dessa cidade no Paraná para compartilhar com todo mundo. Porque achei que ficou muito bom. Tanto o decreto do prefeito como a resolução da Secretaria, tá? Então, precisa ter esse ato, Jesus, é necessário ter esse ato, tá? E aí, lembrem que não são ofícios que regulamentam as situações, mas são normas. E normas, elas surgem de legislações, e decreto é também uma legislação, ou então de resoluções, de portarias, da Secretaria da Educação. Então, é preciso disciplinar isso, é preciso construir, publicar esse ato. E aí, a questão dos ofícios, né, que a Secretaria encaminha lá para a Diretoria Regional do Governo do Estado, Diretoria Regional, sobre a questão de calendário escolar. Olha, como cada escola vai reorganizar o calendário, isso tem que ter uma regra. Não pode ser cada escola organiza de um jeito, tem que ver como é a norma do sistema também, e por isso a necessidade de um ato da Secretaria para dizer, disciplinar como isso pode ser feito. Bacana, vamos para a próxima, então. A gente tem uma pergunta sobre o seguinte, em relação aos professores de educação física, quais os direcionamentos deverão ser tomados, já que os outros professores estão trabalhando, e como fazer para que estes façam alguma coisa? É uma pergunta vinda de Capanema, no Pará. Olha, é legal essa pergunta aí, Edneu e de Zeuda, né? Então, olha só, se todos os professores estão trabalhando, é preciso definir, e aí, é a organização pedagógica da rede, a partir das diretrizes curriculares da rede, a partir de como a Secretaria da Educação organiza pedagogicamente a sua rede de ensino, mas, necessariamente, quando a gente fala de atividade não presencial, não significa conteúdos de língua portuguesa, matemática, história, ciências, também de educação física, pode ser trabalhado, imagina que os professores de educação física podem, nesse momento, contribuir muito para mitigar e diminuir esse caos que está sendo para as crianças não estarem presentes nas escolas. Então, é uma discussão pedagógica da Secretaria de Educação. Bacana. Próxima pergunta. A gente tem aqui uma pergunta da Gisele Evangelistas falando, comunicados enviados pela Secretaria tem valor legal? Eles têm valor legal, só que um comunicado não tem força de norma. É importante que existam os comunicados, mas, precedendo os comunicados, tem que ter a norma definida pela Secretaria de Educação. Bacana. E aqui a Ariana Rocha, que é uma das formadoras do Sempec, que atua junto com a gente em alguns municípios, ela pergunta o seguinte, sobre a alternativa de levar as atividades impressas por meio de transporte escolar, como mencionado, não seria importante consultar formalmente a Secretaria de Saúde e as autoridades sanitárias sobre o risco de proliferação do vírus e solicitar orientações a esse respeito? Parabéns pela colocação, sensacional. Claro que quando a gente vai fazer qualquer coisa, a qualquer atividade, a gente tem que seguir as normas das autoridades de saúde, né? Então a gente sempre insiste que qualquer coisa, primeiro, tem que conversar com as autoridades de saúde e ver, porque o vírus fica vivo aí por tanto tempo, né? Então, realmente, muito cuidado com isso. Parabéns pela colocação, pela lembrança. Carol, seu microfone. Vamos lá, desculpa. Acontece. A próxima pergunta. Selma de Souza, ela diz assim, com a dificuldade em enviar atividades EAD, seria possível reorganizar essas atividades juntamente com as aulas como forma de reposição no turno inverso ao que o aluno estuda? Sim, é possível. Mas veja e observe como vai ser a norma que o conselho baixou aí para o teu sistema de ensino, tá? Fica muito difícil a distância sem conhecer a norma a gente falar faz, não faz isso, porque cada um pode ter regras específicas, né? Então, conheça a norma. Tudo vai depender de como é a norma que foi definida aí pelo sistema de ensino. E como será a norma também de reorganização do calendário decolar, óbvio. Queria pedir para o pessoal agora responder a próxima pergunta que é com relação à qualidade dessa videoconferência. Então, qual é a avaliação de vocês sobre essa sessão de webinar? Essa é a nossa última pergunta e também vou colocar aqui no nosso chat um link para vocês colocarem nos temas. Aqui no Zoom a gente não consegue fazer perguntas abertas, a gente só consegue fazer perguntas muito por escolha. Então, a gente criou um formulário do Google onde a gente coloca a disposição para vocês colocarem os próximos temas que vocês acham interessantes. Bom, vou colocar aqui agora no chat. E aproveito também para fazer a última pergunta. Na verdade, a gente está com muitas dúvidas com relação aos autos administrativos, mas a gente está com o tempo um pouco curto e a gente tem aqui a Anilda França que é secretária de Educação de Alcobaça. A Anilda fala o seguinte, bom dia. As escolas do município estão se mobilizando e propondo atividades para os alunos considerando a realidade de cada um. No entanto, uma professora disse que só fará parte das ações se tiver uma exigência do MEC. Nesse caso, como posso proceder com relação a essa professora, sendo que as orientações da Secretaria de Educação priorizam as normas vigentes nos sistemas de ensino? Anilda, sua manifestação aqui é muito importante porque ela vem comprovar o início que nós hoje abordamos aqui que é os atos eles regulamentam o que vai ser feito. E aí, se neste momento o decreto do prefeito diz que as escolas poderão organizar atividades presenciais e caberá a Secretaria de Educação definir como elas serão, então tem que criar a regra. E aí, pode, nós precisamos pactuar isso porque pode ser que lá nas atribuições do cargo desta pessoa quando fez o concurso está escrito lá que ela vai dar aula presencial e não existe nenhuma brecha que a escola fale olha, você tem que participar, você tem que fazer. Então, claro que antes de tudo isso o que prevalece é o diálogo, o bom senso, o interesse do estudante no acesso à educação. Claro que é isso. Mas, é preciso então conhecer todos os atos, é preciso desde o primeiro ato do prefeito vir disciplinando as coisas, tá aqui a comprovação de que a Secretaria da Educação precisa estabelecer regra do que fazer, como fazer, de que forma fazer, quando fazer. Então, além de todo o diálogo, de todo esse entendimento, é preciso revestir os atos de legalidade porque senão vai dar problema como a gente está vendo aqui, Anilda. Legal, Carlos. Só lembrando, gente, já coloquei aqui no nosso chat o nosso link para vocês inserirem os novos temas para as próximas videoconferências. E muitas manifestações, né, Carlos? Agradecendo muito, a Anilda acaba de escrever aqui, agradecemos ao professor Carlos Sanches pelas orientações, esses encontros estão sendo valiosos para nós nesse momento de incertezas. Muitos comentários durante as suas apresentações também. Tinha até um comentário que, volta, por favor, no slide anterior, mas eu não consegui falar no meio de um raciocínio. É, então, só para lembrar, né, todos os materiais que são divulgados aqui no nosso webinar estão disponíveis no site do PVE. Então, na parte da tarde, a gente disponibiliza o link com a matéria sobre como foi a apresentação do dia de hoje, com a gravação dessa videoconferência se vocês quiserem assistir novamente ou então encaminhar para alguém e também com a possibilidade de descrição para o dia seguinte sem contar o material que foi apresentado aqui, né, o PowerPoint que a gente divulgou, os atos, eventualmente, que a gente possa, né, compartilhar com vocês. Então, agradeço muito a participação de todos, de todas. Carlos, mais uma vez, muito obrigada. Queria deixar a você a palavra para, enfim, concluir alguma manifestação, alguma informação, alguma orientação que você queira divulgar para os nossos ouvintes, né, participantes. Acho que é isso. Eu quero agradecer, quero dizer que estava hoje conversando, o pessoal de outra instituição estava falando, poxa, que bacana que o TVE está fazendo, que repercussão, que legal, tal. Quero dizer que tem sido aqui para mim também, Carol, um momento de muito aprendizado. Que bom está sendo esse convívio diário com todo mundo, né? E acho que à medida que vocês vão indicando os temas, a gente vai tentando trazer a melhor abordagem possível sobre isso que há necessidade nesse momento em todas as Secretarias de Educação. Reitero, em relação ao tema de hoje, a importância de nós termos validade em todos os atos e aí providenciar atos do prefeito e da Secretaria de Educação. Quero dizer que, junto com o material de hoje, a gente está preparando também um texto para ajudar vocês nas discussões com o prefeito e outras áreas da Secretaria de Educação. Obrigado pela audiência, pela paciência de todo mundo, né, Carol? E um bom dia para todo mundo e amanhã a gente vai estar aqui de volta neste mesmo bate-canal e no mesmo bate-horário. Sim, lembrando que a gente vai ter amanhã, a próxima videoconferência vai ser sobre estratégias de aprendizagem remota. A gente vai trazer aqui a Lúcia Belanhello, que é doutora e mestre em Educação pela Universidade de Harvard e vai apresentar para vocês justamente um webinar sobre essas estratégias de aprendizagem. Todos os dias a gente vai trazer uma pessoa diferente, a agenda da semana já está fechada e assim que a gente conseguir a gente vai divulgar para vocês um card tanto de WhatsApp como por e-mail com todos os convidados da semana e os temas para vocês poderem se organizar. Então, acho que assim fica um pouco mais fácil, né, Carlos? E quem tiver interesse em qual tema já pode fazer a sua inscrição. Exato. Carlos, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada a todas, a todos. Então, a gente se encontra novamente amanhã às 10 horas e até mais. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau, tchau.